Thelma, qual é a sua recente vitória? Então, como eu estava contando para a senhora, eu vou começar um pouquinho lá de trás para a gente poder dar o fio da meada. Eu estava falando para a senhora que quando a gente chega na igreja, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, e a gente escuta a bispa falar, toma posse, os pastores, os bispos, você tem que tomar posse da palavra. E eu sempre falei, amém, toma posse. Mas, né, o que é tomar posse? Aí, nessas últimas semanas, a gente tem escutado muito sobre alegria, sobre agradecer o que Deus já fez pela tua vida, não olhar para o que você ainda não tem, né? E sim para o que Deus já fez, o que Ele está fazendo. E aí eu comecei a fazer a retrospectiva, sabe? E assim, deu pensar de onde o Senhor me tirou. Assim, até contei anteriormente, uns dias atrás para a senhora, aquele versículo que fala que saber o que é a fartura e a necessidade, eu sei muito bem o que é isso. Eu tive uma adolescência bem abastada, eu tinha muito dinheiro. Quer dizer, meu pai, ele trabalhava, ele tinha muito dinheiro, a ponto de ir numa concessionária e escolher um carro para dar de presente de aniversário para minha mãe, ir no mercado e fazer uma compra com cinco carrinhos, um para cada filho. E, de repente, eu vi a minha família perder tudo. Apartamentos, sítios, carros, tudo, tudo. A saúde e a alegria. Foi embora. A ponto de abrir geladeira, olhar e ter uma garrafa d'água e falar para as minhas irmãs, vamos dormir? Porque senão a gente vai sentir fome. E não tem o que comer. E eu sei exatamente o que é isso. Alegre-se em toda e qualquer situação. Porque mesmo nessa... Minha mãe relembrou esses dias. Ela falou assim, contando para a minha avó, eu lembro que a gente estava numa situação difícil naquele apartamento e essa menina rindo. E eu falava para ela, mas do que você está rindo? E hoje eu entendo. É Deus. Eu lembro do lugar que eu trabalhava, que eu era escrava em todos os sentidos. Psicologicamente, profissionalmente. Eu era muito escravo do chefe. E hoje eu me vejo no meu consultório, fazendo os meus horários. Deus preparou o consultório. Hoje eu entendo que Ele preparou para eu chegar até o dia de hoje. Para estar participando todos os dias na casa do Senhor. Ajudando na obra. Então hoje eu entendo tudo tão claramente. Eu sou tão grata. Mas só Deus sabe o quanto eu sou grata por aquela situação difícil que eu passei. Porque eu falo com a Cida, inclusive. Eu comparo muito a vida com Deus como se fosse a mão de um boxeador. Antes do boxeador ir para a luta, ele tem que dar bastante murro em parede, em lugares de superfície mais dura, que é para calejar a mão. Para quando vê a pancada de verdade, Ele aguentar. Então eu sei que foi isso que Deus fez comigo. E eu sou muito grata para Ele. Porque hoje eu passo por problemas assim. Vai passar. Eu sei que vai passar. Porque Deus está no controle. A última conquista... E eu falei para a senhora que eu ia vir gravar o outro testemunho. A última conquista foi na segunda-feira. Nessa segunda-feira. Veio a palavra de agradecer. Tudo assim eu fiz. E na oração final, A bispa lançou uma profecia aqui. Ela falou assim, olha, vai ser um cliente. Vai ser um cliente. Ele vai resolver tudo o que está faltando para resolver. Vai fechar o seu mês. Vai fechar o seu mês. Aí eu entendi o que era tomar posse. Porque eu tomei posse. Falei, essa palavra é minha, Senhor. Tomo posse, agarrei e saí com ela guardadinha, sabe? No coração. Falei, amém. Assim vai ser. Aí chegou na terça-feira, no dia seguinte. Fui para o consultório. Aí eu lembrei de uma pregação da bispa. Que ela falou assim, que ela ora até para Deus providenciar uma vaga de estacionamento. Eu falei, é verdade. Vamos fazer. Vamos praticar. Eu orei. Senhor, o metrô estava tão cheio aquele dia. Falei, Senhor, eu estou tão cansada. Providencie um lugar para eu sentar. Mas Bíter, é verdade isso. Na hora, eu estava assim, afastada do lugar que a porta do metrô para. A porta parou na minha frente. Eu, nossa, Jesus, o Senhor é tão bom que eu vou escolher o lugar. Vou na janelinha. Sentei, eu falei, agora o Senhor prepara o meu cliente. Que o Senhor falou que ia mandar. O Senhor falou e agora eu quero. O Senhor prometeu. Eu sei que o Senhor não vai mentir. O Senhor não é homem. Cheguei no consultório, fazendo os meus exames, tranquilamente. E o cliente veio. Engraçado, Deus é tão perfeito, que antes do cliente, quem chegou foi o pastor Eder com a presbíteria Patrícia. Que todo mês eles vão no meu consultório visitar, ungir e orar comigo. E eles chegaram antes. Aí eles, a gente conversando, ele orientando, como sempre faz. Acabou que o cliente chegou. Aí a gente orou dentro da sala de atendimento. Fizemos a oração. Ele abençoou esse próximo atendimento. Eu falei, ah Senhor, agora eu tenho certeza que é esse o cliente. Mas eu fiz um atendimento tão tranquilo. E aí eu até brinquei com o pastor. Pastor, eu não fiz nada. Foi tudo Deus que fez. Porque foi a paciente e a filha. E eu senti no coração. Olha, oferece esse modelo nesse valor. E não era um valor baixo. Não é. Eu falei, amém Senhor. Vou fazer do jeitinho que o Senhor está me falando. Aí fiz, testei o aparelho auditivo. Naquele modelo, naquele valor que eu senti que tinha que fazer. Mas eu não precisei fazer nada. A filha, na verdade, que fez o fechamento do contrato por mim. E fechei o contrato num valor muito bacana. Que fechou o meu mês. Isso foi no dia 28 de abril. Que nem tinha acabado o mês ainda. Ainda tinha mais dois dias pela frente. Fechei o meu mês. Graças a Deus. Então você tomou posse da palavra que a bispa liberou. Nenhum dia, no outro você já estava vivendo. Hoje está mais do que abençoada. Mais do que abençoada. Mais do que abençoada. Porque eu tenho certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus é comigo. Graças a Deus. Porque eu tenho buscado. Eu luto todo dia por isso. Eu luto todo dia para não perder. Porque a bispa pregou sobre isso. Não é só você conquistar. E eu não digo nem só as bênçãos. Eu digo até a comunhão com Deus. A gente tem que lutar todo dia para que não se perca. Então é vir. Eu ouço a palavra todo dia. Não só nos cultos. Mas nos programas que eu acompanho. Nos programas da bispa. Dos bispos. Eu acompanho todo dia. Porque é dali que eu tiro a minha direção. Para me manter no caminho. Como eu falei no testemunho anterior. Não é atrás de bênção não. Porque a minha maior bênção. Não é carro. Não é casa. Não é dinheiro. Porque eu sei que dá para ser feliz. Inclusive sem isso. Se você tiver Deus. A minha maior bênção. A minha maior conquista. É saber. Que eu estou no caminho certo. E que estou cada dia mais perto de Deus. Isso para mim não tem preço. Eu abro mão de tudo. Se o Senhor virar para mim. E falar assim. Essa porta que eu te abri. Que é a minha empresa. No meu consultório. Essa porta que eu te abri. Você vai ter que me entregar agora. Nossa. Está aqui Senhor. Porque eu não quero perder. O que eu tenho com Ele. Isso para mim é o mais importante. Hoje está abençoada. Muito abençoada. Graças a Deus. E muito feliz. Amém. 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 Amém.